Olá, eu sou a Madame das Frutas e hoje nós vamos conhecer uma fruta brasileira muito apreciada na região norte do nosso país e bastante comercializada nas feiras populares. Mas antes, já sabe, deixe seu like aqui no vídeo e inscreva-se no nosso canal. Essa frutinha é o ajuru, muito apreciada por populações ribeirinhas na culinária típica, ela também é comercializada em feiras livres e mercados da região, principalmente no Vero Peso, um dos maiores da América Latina. A fruta é uma drupa redonda coberta por uma casca fina, possui polpa branca, esponjosa, fofa e adocicada, pode ser consumida ao natural ou usada para a fabricação de doces e geleias. Sua cor pode variar do branco, preto e vermelho, dependendo da espécie. O vermelho apresenta as maiores frutas, geralmente encontradas em praias e dunas litorâneas, cuja planta é uma árvore rasteira. É muito utilizada no paisagismo devido às características ornamentais. Além disso, a madeira é usada na confecção de estacas marinhas e construção civil, sua casca é utilizada em curtume, a semente pode ser consumida como alimento na forma torrada e suas folhas servem para o preparo de chás com fins medicinais. E aí, vamos provar? Bom, pessoal, vamos experimentar então o ajuru. Esse aqui é o vermelho. Hum! Que sabor agradável! Levemente adocicado! Se eu fosse comparar com uma fruta, me lembra de uma maçã. Inclusive, algumas pessoas chamam essa fruta de maçãzinha da praia. Olha que legal! E três coisas me chamam a atenção nessa frutinha. A primeira é o sabor, que ele é muito discreto, muito delicado. O segundo é a textura, que sabe o que me lembra, assim, provando? Um algodão molhado. Olha que interessante! E o terceiro é que esses dias eu estava aqui no campo e eu puxei a casca. E sabe o que me lembrou? Um bombom italiano muito famoso, que é o Rafaello. Então, quem não conhece o ajuru, eu recomendo experimentar. Música